Gente, já que nós estamos falando do Nordeste, vamos lá em São Paulo, porque o Alain Ribeiro está trazendo para a gente mais informações do Centro de Tradições Nordestinas. Oi Alain, bom dia! Bom dia, Cleide, bom dia a todos que nos acompanham aqui em casa. Olha que mesa, Cleide, olha, hoje eu estou muito bem acompanhado com esses pratos e com a dona Francisca, que está em São Paulo há 50 anos e há 32 aqui no Centro de Tradições Nordestinas. Está desde o comecinho e ela preparou essa mesa maravilhosa para a gente para contar um pouquinho da culinária nordestina. Dona Francisca, bom dia para a senhora. Gostaria de perguntar aí como é que nasceu esse amor pela cozinha. Ah, eu gosto demais de cozinhar, né? E eu fui montando há 32 anos, quando eu comecei, era pouquinha coisa. Eu comecei com fogãozinho de quatro bocas, emprestado, hein? E umas panelinhas e tudinho. Aí comecei e hoje em dia já está assim, né? Mas foi bem difícil, 32 anos para chegar onde eu cheguei, trabalhei bastante. Dona Francisca, para contar para quem está em casa, vamos mostrar aqui os pratos, aí a senhora vai me falando os ingredientes, o que é o prato, pode ser? Vamos começar por esse. Baião de dois. Esse aqui é o baião de dois, ele vai o feijão forradinho, o arroz, vai o queijo de coelho, vai a manteiga de garrafa e a pimenta biquíni e o queijo de coelho assado em cima. Então, muito bom o prato. Não tem como ser ruim, né? É verdade. Aqui é a carne de sol, que acompanha o baião, o manhoca e vinagrete. Fica bem gostoso. E esse aqui, Cleide, o pessoal não come em qualquer lugar não, só que é um prato especial criado pela Dona Francisca. Conta essa história, Dona Francisca. Esse aqui é o bolinho de baião de dois, que a gente inventou e está dando certo, né? Tem pelo São João agora, saía três mil bolinhos desse, feito tudo na mão. É a mandioca, aí eu cozinho, depois eu amasso no meio, aí faço a massa, aí depois da massa é o recheio de baião de dois com queijo de coelho e carne seca. E Dona Francisca, como é que nasceu a ideia de fazer esse prato diferente de tudo que a gente já viu aí de comida nordestina? É assim, eu e meu filho, a gente pensou em fazer e a gente fez e deu certo. É o chefe da casa, é o baião e depois é o bolinho do baião de dois. E a gente vai para o último prato aqui, o que seria esse último prato? Aqui é o escondidinho de carne seca, é o purê de mandioca, uma carne seca e o queijo de coelho, aí põe para gratinar e pronto, tá pronto. Oi, Alain! Lidy, eu acho que você ficou com água na boca aí, não ficou não? Não, e como fiquei? Esse bolinho de baião de dois me chamou muito a atenção pela maneira que ela falou que foi feito e o recheio é o baião de dois com o queijo coelho. Eu queria saber da dona Francisca, já participou do Festival Comida de Boteco? A Cleide está perguntando aqui para mim se a senhora já participou do Festival de Comida de Boteco que tem aqui em São Paulo todos os anos. O meu filho faz todo ano, ele faz tudo isso, ele leva tudo isso, leva o baião, leva o bolinho, leva a carne de sol, leva muita coisa. Já todo ano ele participa da comida de boteco, ele faz muito invento, né? E já ganhou alguma vez? Já ganhou alguma vez? Ela está perguntando aqui se a senhora já ganhou alguma vez. Eu já ganhei alguma vez? O Festival. Eu já fui no MasterChef, mas não ganhei, fiquei em segundo lugar. Bacana, bacana. E qual que é o ingrediente? A senhora contou, né, que é do Rio Grande do Norte. Qual que é o ingrediente básico da culinária lá do Rio Grande do Norte? O Rio Grande do Norte é o feijão furadinho, que faz do baião, e é a carne de sol, que a carne de sol é de lá, né? Esse aqui já não é de lá, já é daqui, né? E o bolinho de baião. Mas o baião de dois é de lá. Meu Deus. Leite, o cheiro aqui está tão bom. Eu vou pedir para a dona Francisca me servir, por gentileza, dona Francisca, para a gente provar um pouquinho desses pratos, eu confesso para você que nunca comi nenhum desses pratos aqui, nunca provei a comida nordestina, vai ser a primeira vez. Por favor, dona Francisca, se a senhora puder me servir. É, Alan, hoje aqui em casa. Pode ser o baião. Um pouquinho de cada, né, Cleide? É isso mesmo. Eu estou de dieta, Cleide, mas a gente vai fazer esse esforço justamente para contar para quem está em casa dessa experiência da comida, né? Ô sacrifício. Para ver no Centro de Tradições Nordestinas e não provar um pouquinho de cada coisa, não experimentar, porque a cara está muito boa, viu? Ô sacrifício que você está fazendo, hein, Alan? Só no programa aqui em casa que você pode deitar e rolar aí com essa culinária. E eu achei muito interessante a decoração da mesa, que é um mandacaru, não é? É um mandacaru, né, dona Francisca? É verdade. Ai, que fofo, adorei. Cleide, você me dá licença, eu vou provar aqui. E vou conversando com a dona Francisca ao mesmo tempo. Deixa eu pegar um pouquinho de cada aqui, vamos ver se está bom. Olha, o que eu achei interessante é do jeito que ela arrumou a mesa, com um chitão, bem a cara do Nordeste, tudo muito colorido. Nossa, eu vou a São Paulo em novembro, eu vou aí. Eu queria perguntar, Cleide, para a dona Francisca, eu falei que eu estava de dieta. Tudo aqui é light, né? Não tem nada light aqui, é tudo a comida bem fora. Mas dá para sair um pouquinho da dieta, né? Não tem problema. Só um pouquinho dá para sair, um dia só já dá para sair e aproveitar. E são 30 anos cozinhando aqui. Excelente, excelente a comida aqui. Eu vou dar mais uma garfada e vou perguntar para a dona Francisca aqui, o que que leva ela a 32 anos cozinhar? O que que dá esse sabor na vida da senhora de dedicar a vida à cozinha? Nossa, eu gosto demais de cozinhar. Quando eu quero montar um prato, eu invento, dá assim de cabeça e monto e dá certo. Tudo que eu invento, assim, se eu não tiver a receita, eu faço a receita de cabeça e dá certo. Alan, esse bolinho, esse bolinho nosso, foi maravilhoso, está dando muito certo. Ô, Alan, por favor, pega esse bolinho e dá uma mordida nele aí para eu ver a cara dele. Ai, Jesus. Eu também não estou resistindo. Ele foi o segundo a chegar nessa mesa aqui, ó, Cleide. E ele está com uma cara boa, me dá licença. Eu vou com a mão mesmo, porque, Cleide, não dá, né? Sim. Lembra muito um petisco, uma coxinha, né? Tem que comer diretamente na mão. Sim. Ah, olha aquilo, gente. Olha aquilo. Isso mexe muito com o meu sentimento também. Crocante, Cleide, delicioso. Olha, não vai ter dieta que resista a tudo isso, viu? Eu vou ter que comer de tudo aqui para não passar vontade, né? E celebrar também esse dia do nordestino, né? Os nordestinos que têm uma contribuição muito importante com a capital paulista, né? Eles que vieram num fluxo migratório para cá e hoje aí fazem parte, né? Da nossa cidade. E São Paulo é uma cidade que acolhe pessoas de todas as partes. Eu mesmo não sou da capital paulista, né? São Paulo é uma cidade com um coração bem grande. Como é que o senhor é assistente aqui, sendo acolhida pela capital paulista, né? Depois de tanto tempo, 50 anos aqui nessa cidade? Eu me sinto muito bem, muito feliz de estar aqui em São Paulo, consegui já bastante coisa, né? E eu sou feliz aqui, graças a Deus. E tem um segredo, assim, para gostar de cozinhar, ficar tanto tempo na cozinha? Qual que é a magia desse tempero bom que a senhora tem? Nossa, é só você ter carinho pela comida e você gostar de cozinhar. Aí a comida sai assim, porque eu gosto. Nossa, eu adoro ficar na cozinha. Meu filho não quer que eu fique mais, porque eu já tenho 71 anos, né? E ele quer que eu saia da cozinha, ele está só administrando. Mas eu adoro fazer esse baião de dois. Toda comida eu faço com carinho. Então, o segredo é aquela pitada de amor, aquela pitada de carinho. É isso aí, só isso. Você tem amor, pelo que você faz, tudo sai bem. Aí, Cleide, o grande segredo de tudo isso, dessa comida está maravilhosa, o amor é o carinho, né? Se a gente coloca esse tempero, tudo sai muito bom, não é mesmo? Nossa, é demais. Tem que ter amor, tem que ter dedicação. E como ela está dizendo, ela não quer sair da cozinha, não. Porque o amor é que está alimentando ela. Dona Chiquinha, muito obrigada. Com certeza, em novembro, eu vou aí conhecê-la pessoalmente, viu? Olha, Dona Francisca, a Cleide disse que mês que vem, ela vai estar por São Paulo e vem aqui conhecer a senhora pessoalmente. Sim, o restaurante Família Cariri recebe com todo prazer, todo carinho. Dona Francisca, muito obrigada por fazer esse banquete para a gente. Cleide, eu me despeço aqui, mas vou continuar comendo esses pratos maravilhosos. Ó, está muito bom, viu? Claro que vai. Claro que vai. Aproveite aí pra gente, Alain. Nossa, que maravilha, que matéria linda. Muito obrigada por você participar aqui em casa.